Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo! E hoje você vai dropar uma Gold Token! Pra você que não sabe, semana passada a Cipsoft fez uma grande modificação no sistema de loots fixos de boss. Antigamente na Gold Token você sempre dropava 4 Gold Tokens, na Gravy Danger 2 Silver. Quando você fazia o boss final da Soul War, você dropava uma certa quantia em Crystal Coins. A Cipsoft pegou todos esses loots fixos que possuem Gold Token, Silver Token, dinheiro, moçõezinhas, todas aquelas miscelâneas que dropava e transformou isso em algo instável. Pegou e transformou em variável. Então o que nós vamos falar agora é sobre as consequências dessa variável que a Cipsoft criou. E eu nem preciso te falar que você tá cansado de jogar global, vem jogar o Zediot comigo! Ei, você aí! Tá cansado de jogar global, cara? Vem pro Zediot! Não é Pay to Win, fiel ao global, porém com modificações bem melhores, uma VIP com um preço acessível, barato e justo, atendimento rápido, sem reset, ambiente seguro, sem toxicidade, sistema de non-PVP e além disso ainda tem bazar pra caso você queira comprar um char. E também possui o inovador sistema de auto-loot e o sistema de forja. O link tá na descrição. E se cadastrando pelo meu link, você ganha dias de prêmio. O link tá na descrição. Vem jogar comigo no Zediot! E o melhor lugar pra comprar coenha é no Moedas. Se cadastrando pelo meu link na descrição, você participa do sorteio 250 de becões toda sexta-feira e compra do melhor revendedor de moedas. Link na descrição. Eu e a minha PT, a gente fez o seguinte combinado. Quando eu fiz o vídeo semana passada falando sobre essa modificação do sistema de bós da Cipsoft, eu disse pra vocês que eu iria fazer uma média de uma semana pra mostrar o resultado final dessa modificação que a Cipsoft fez. Eu e a minha PT, composta pelo Arroz, composta por mim, composta pelo John, composta pelo Simperson e também pelo Nube, fizemos uma média mais ou menos ali de quantas GTs a gente ia tirar nessa semana. Normalmente, dentro da Gold Tokens, se você faz 3 bós, a nossa PT só faz 3, não faz 4. Nós tínhamos uma média de 12 Gold Tokens por dia. Era padrão. Agora, com o novo sistema da Cipsoft, o Arroz ficou com 11,2 GT, a minha média foi 12,5 GT, o Arroz é o Druid, eu sou o Pali, o John, que é o Knight, 12,2 GT, e o Simperson, que é o nosso MS, legal mais baixo da PT, 11,7 GT, e o Nube, que é o Nói, acabou não passando pra gente a média e fazer o quê? Mas falando agora uma coisa séria pra vocês, essa modificação da Cipsoft, comprova aquilo que eu disse pra vocês, na semana passada. Quem seria afetado por isso, não é a galera que faz a rotação fixa diária, mas sim a galera que faz a rotação de vez em quando. O problema dessas rotações é que teve dia que eu, por exemplo, saí com 7 Gold Tokens ao invés de 12, e teve dia que teve amigo meu que saiu com 18, 16, então essa variável, ela acaba afetando muito o jogador que faz os bós às vezes, aquele que não tem a PT fixa, aquele que precisa fazer o Gold Tokens pra imbuimento. Se nós formos falar da Silver Tokens, a Grave Danger, Dream Curtis e tudo mais, você vai ver que tem uma diferença, mas se você faz todo dia, a média de Profit continua o mesmo, vai ser sempre a média. Às vezes um GT e uma Silver abaixo, às vezes uma GT e uma Silver abaixo, mas vai sempre manter essa média dentro do jogo. Então quem ficou afetado por isso, quem foi afetado nesse novo sistema de recompensa de bós, nesse novo sistema de loot de bós que a Cip Sobd fez, é a galera que faz os bós às vezes, não é o pessoal que faz os bós sempre. E aí eu vejo um problema nessa história. Cada dia mais, o Tibia tá pegando os jogadores casuais e fazendo eles investir dinheiro na vida real pra poder continuar o progresso sem ser tão penalizado. O jogador casual é o cara que joga uma, uma horinha e meia por dia. Quando a esposa não enche o saco, quando a criança tá dormindo, ele tem o tempinho dele de poder experimentar o Tibão, e poder bater aquela jogatina show. Esse jogador que faz os bós de forma aleatória, quando pode, quando dá tempo, ele vai ser prejudicado. Pra você ter uma ideia, se o mínimo que eu tirei numa vez foram sete, mal dá pra fazer dois imbuimentos. Eu consigo fazer um imbuement, e ainda sobra uma gold token. Se você pega o boss final, que sempre droppou gold token pra caramba, teve gente saindo com uma gold token no boss final da Heart of Destruction. Então o que eu quero dizer pra vocês, é que essa modificação, eu não vejo como algo positivo. Claro, que as gold tokens, pra quem faz a rotação sempre, vai continuar o mesmo? Vai! Mas pra quem faz de forma casual, o cara que se depara pela primeira vez fazendo uma rotação, saindo com sete gold tokens, ele não volta. E os levels 400, 300, que faziam a GT, até 450, vão tomar um waste maior, se as PTs não dividirem. O que que ficou ajeitado na nossa PT? Nós vamos continuar desse jeito, porém, se algum amigo nosso sair do prejuízo, nós vamos dividir. E quando você faz com uma PT aleatória, a galera não quer dividir. Então você percebe, que essa mudança no loot, é uma mudança que, a longo prazo, não altera os seus drops, mas que a curto prazo muda muito. É uma loteria muito maior. O cara pode sair ali com 18 gold tokens, ou ele pode sair com um mísero 7 gold tokens, às vezes até 5 gold tokens. Ricardo, quando você vai vir aqui em Beregar, pra gente fazer uma brincadeira gostosa com esse Hot Worm, hein? Vem aqui na minha taverna, pra gente pegar no baguio a dígito, pra gente ficar juntas. Que isso, pofona! É, que baguio... Que isso, pofona! Faz tempo que eu não vou em Beregar, mas eu vou pegar um carrinho de casorduna, e vou pra ir. Ei, você aí, quer me ajudar, cara? Com apenas 2 reais por mês, o dinheiro de um cafezinho, você ajuda a manter o canal aqui, conteúdo diário pra vocês, conhece lojas, dicas e afins, ganha acesso ao grupo do WhatsApp, com mais redes, comenta Tibianos, e um salve aqui no vídeo. Um salve pro RK, pro Enio Bertolini, pro Wild, e pro Alex, e pro Alex, e pro Alberto. Muito obrigado, irmãos! Porque Tibiano, ele apoia Tibiano! E não se esqueça que o melhor site de após é o Tibia Blackjack, que aceita BNBs, Tibia Coins, e muito mais! Quer apostar num site 100% justo? Só se cadastrar! Link na descrição! E o Tibia Tips acabou de lançar hoje um vídeo te ensinando um recipe de pai de família maravilhoso pra você jogar! Link na descrição! Eu ouvi falar em algumas PT's, essa mudança não é uma mudança tão positiva. E além disso, uma coisa que eles fizeram foi tirar a grana dos boss da Soul War. E tem muito level alto bolado com isso. Porque ali, quando você fazia os boss da Soul War, você tinha uma garantia, se eu não me engano, eu nunca fiz os boss da Soul War, 750k. E agora não é mais assim. Tem gente que tá saindo com 200k, outro com o KK, outro tá saindo com 300k, outro com 150k. Então agora a Cibsoft pegou os boss mais hardcore e deixou eles ainda mais difíceis porque o loot não vale tão a pena. Então agora é uma loteria. Sabe aquela food que você bateu no caminho da Soul War pra fazer o boss? Talvez você saia sem ter que pagar ela. Então existe essa modificação agora. O que eu aconselho pra você, jogador, que quer fazer as Gold Tokens pra poder pegar o Embuiment e não gastar dinheiro? Faça duas vezes na semana. Ao invés de fazer uma e você já tinha pelo menos 3 Embuiments garantidos, agora você vai ter que fazer duas vezes pra pelo menos sair ali com uma média melhor. Eu gostei dessa decisão da Cibsoft. Cara, eu não gostei particularmente. Eu não sei por que mexer em algo que tá ganhando. Isso era algo que tava ganhando. Tava legal. A galera sabia que a Gold Tokens era garantia. Como isso está afetando o Grêmio, Brinks? Como isso tá afetando os Gold Tokens dentro do servidor? Eu notei uma subidinha bem pequena nos Gold Tokens. Mas foi bem pequeno mesmo. Pode ser talvez por causa do meu servidor. Eu não sei como tá no servidor de vocês. Por isso que eu preciso que você escreva isso nos comentários, tá bom? Me conta como tá a mudança nas Gold Tokens pra vocês. E por que que nessa brincadeira eu tô citando mais a Gold Tokens? Porque o que mais os jogadores reclamaram? A Silver, por mais que sirva pra você comprar a Mana Shield, por mais que sirva pra renovar o teu jique, renovar o pendulete, a galera ainda consegue dropar dos bols normalmente. Mas o maior problema, na minha opinião, foi a Gold Tokens. Então o que que eu acredito que vai acontecer? Talvez suba um pouquinho, talvez abaixe um pouquinho, mas nada acontece feijoada. E quem vai ser o mais afetado nessa história é a galera do curto prazo e não do longo prazo. Se você viu o vídeo até aqui, inscreva. Bora fazer GT, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo. Cara, seja bem-vindo ao Tibia Papo.